O Número 33 O Número 33 O Número 33 O Número 33 Namaskaram, Sadhguru. Você poderia nos falar mais sobre o número 33? Eu sei que é um número muito significativo na vida de uma pessoa. E no mês que vem, na próxima púrname, eu vou fazer 33 anos e eu sei eu sei que existe um sadhana especial que está sendo ensinado no centro para pessoas com menos de 33 anos. Então, eu queria saber, tipo, se ultrapassar essa marca? Qual o significado disso no meu caminho espiritual? Ah, nós temos sadhana para as pessoas idosas também. Bom saber. Obrigado. Bem... Na cultura iógica, os primeiros oito anos, ou, na verdade, oito anos e meio, são considerados como infância. Portanto, esses não são contados, embora o balavastra vá até os doze anos, são os oito anos e meio em que você é realmente uma criança. Você sabe disso por experiência própria? Depois que você completa oito anos e meio, somente seus pais pensavam que você era uma criança, mas você era secretamente muitas coisas. Sim. Os adultos pensam que você é uma criança, mas você sabe que não é, porque sua infância, de muitas maneiras, termina aos oito anos e meio. Portanto, se você pegar dois ciclos solares, que são vinte e quatro anos, ou um pouco menos do que isso, e adicionar oito anos e meio a eles, isso será trinta e dois anos e três quartos, ou algo assim. Uns trinta e dois anos e sete meses, aproximadamente. Nós podemos fazer cálculos exatos, mas são quase trinta e três anos. Portanto, quando esses dois ciclos terminam, mais o balavastra, saindo disso, quando ele termina, é uma possibilidade. Esse é o momento em que sua vida poderia tomar um nível diferente de propulsão. se você se preparou bem, seja com educação, ou alguma habilidade, ou yoga, ou dimensões internas de sua vida, se você se preparou para qualquer uma dessas coisas, esse é o momento em que pode decolar, ou é o momento em que pode começar a cair. Você sabe, nas sociedades ocidentais, eles falam sobre a crise da meia-idade, que geralmente começa por volta dos trinta e três e trinta e quatro anos de idade. de repente as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, a vida fica sem sentido, ou aqueles que são bem-sucedidos encontram força e de repente explodem em diferentes níveis de sucesso ou bem-estar. Tudo isso pode acontecer, pois dentro do sistema, ele completou um determinado ciclo. Ele pode decolar ou pode cair. Portanto, o sadhana para antes dos trinta e três anos de idade é de um tipo, que é de natureza mais preparatória para que, quando esse momento chegar, eles sejam capazes de fazer disso um momento positivo em suas vidas, porque o quão positivo ele se torna na idade de trinta e dois a trinta e três anos, determinará em grande parte a trajetória da vida de uma pessoa e terá um impacto em toda a vida. Toda a sua vida será em grande parte a trajetória do que será decidido a partir daquilo. Se a vida de fato não decolar nesse nível, talvez você possa se sair bem, mas nunca vai voar. Você vai... Você sabe? Uma tarefa difícil. Não que você nunca possa voar. Isso é uma coisa errada de se dizer, mas... é difícil. Você precisa de mais combustível para voar. Você precisará de muito mais combustível para voar. Mas se você trouxe sua vida, suas estruturas fisiológicas, suas estruturas de energia, sua geometria interna, se você as trouxe para um certo nível de maturidade aos trinta e três anos, então a vida decola com muito mais facilidade. Caso contrário, será necessário muito mais esforço. É por isso que nós criamos sadhana para os que estão abaixo dos trinta e três anos, para que eles se preparem, organizem sua geometria interna, organizem suas energias para que eles se conservem de tal forma que quando a vida quiser ir romper, você tem o combustível necessário para fazê-lo. Veja... Você quer acelerar agora e dar a partida para... de maneira grandiosa, mas seu tanque está vazio. Isso vai ser um problema. Não importa quantas possibilidades existem. Seu tanque está vazio, agora este não vai voar. Todo o resto pode ser ótimo. Você pode ter educação, pode ter conhecimento, mas ainda assim você não voará facilmente por causa disso. Se você passou desses trinta e três anos de idade, aqueles que parecem deprimidos, Sadguru, eu tenho trinta e cinco anos, o que fazer? Bem, se você é um homem, quarenta e dois é outro momento em que há outra ascensão, não no mesmo nível dos trinta e três, mas definitivamente uma ascensão substancial, em que uma pessoa poderá ir romper novamente. Se você for uma mulher, pode ser quarenta e seis para você, mas... porque se você não cuidar bem de sua biologia, os quarenta e seis podem se tornar mais problemáticos do que possibilidades, mas há muitas possibilidades. Quando uma mulher chega aos quarenta e seis anos de idade, ela pode romper suas limitações de tudo o que a natureza feminina aprendeu em certos aspectos da vida. Tudo isso ela pode romper em grande parte, porque suas energias estão se transformando naturalmente. Estou falando sobre um apoio natural, não estou falando sobre o que os indivíduos são capazes. Cada indivíduo pode enfrentar tudo isso e seguir em frente. Isso é diferente. Mas, naturalmente, é assim que está se movendo. Então, se você deixar passar esses dois, quando você chegar aos sessenta, veja a esperança. Quando você chega aos sessenta, em muitos aspectos sua estrutura fundamental dentro do sistema está mudando. Você não é muito homem e nem muito mulher, a menos que você seja na sua cabeça. Se estiver muito na sua cabeça, você será. Do contrário, no corpo, você não é muito homem e nem muito mulher. Isso lhe dá uma nova possibilidade. Muitas pessoas irromperam neste momento, mas, a essa altura, muitas pessoas estão doentes, elas têm vários problemas e carregam cestos de karma na cabeça. Por causa disso, por volta dos sessenta, suas costas talvez estejam curvadas e elas estejam abatidas e só visitam espaços médicos. Você sabe, não espaços sagrados, mas médicos e psiquiatras e coisas desse tipo. Se você chegou a esse ponto, você também perderá essa oportunidade. Mas os sessenta são uma possibilidade tremenda. É por isso que, nesta cultura, aos sessenta anos, existem vários rituais para serem feitos. Se você é uma pessoa casada, quando você chega aos sessenta, você se casa novamente para que aquilo se torne uma nova possibilidade. que não seja uma armadilha, que não seja uma escravidão, aquilo se torna uma possibilidade. Essa é a ideia dos sessenta anos de, sabe, quando as pessoas chegam aos sessenta, elas se casam mais uma vez com a mesma pessoa. Eu... Você tem que especificar isso hoje. Hoje em dia, você tem que especificar isso, do contrário, sempre foi entendido dessa maneira. Então, você se casa com a mesma pessoa mais uma vez, porque quando você se casou aos vinte ou vinte e cinco anos, ou qualquer outra idade, o corpo era dominante. Aos sessenta, sua consciência pode ser dominante e existem novas possibilidades. Portanto, se as pessoas casadas passam por esse tipo de coisa, outras passam por outros tipos de rituais, e muitas pessoas começam seu sadhana yógico apenas aos sessenta anos. Mas para tudo isso, você deve, pelo menos, se manter em uma condição e forma razoáveis. Se você está tentando imitar a Mãe Terra, ou se você ficar doente de várias maneiras, então essa possibilidade não estará disponível. Então, se você está abaixo dos trinta e três, é melhor atingir os trinta e três. Antes dos trinta e três, você já se energizou, você organizou sua geometria de tal forma que você nunca é o obstáculo em sua vida. Você não é o problema. Essa é a única coisa que você deve fazer. Existem milhares de problemas no mundo, mas você não é o problema. Esse tanto você deve fazer, e depois não se preocupe com esses períodos. Se você tem trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, você pode dar a partida a qualquer momento. Me desculpe, eu deveria dizer todos os números? Não. Você pode dar a partida a qualquer momento, mas em termos de preparação, até os trinta e três, trinta e dois anos e sete meses, para ser razoavelmente preciso, se você fez uma preparação suficiente para reorganizar sua geometria, seus processos energéticos, seus pensamentos, suas emoções, se você resolver essas coisas, a vida se abrirá como uma explosão. Então, nós estamos tentando fazer isso com nossas crianças Samskriti. Todos estão se perguntando o que eles farão, o que eles farão, aonde elas vão conseguir um emprego, como elas irão para Mackenzie, como elas irão para aquele outro lugar. Elas não irão para esses lugares, mas elas irão para lugares melhores. porque a maneira como elas estão organizando suas energias, a maneira como estão organizando sua geometria, porque nós temos que liberá-las quando completarem 18, 20 anos, quando elas terão completado isso. Se assim que elas forem para casa, se os pais não as bagunçarem, eu espero que não façam, porque eles tiveram a sabedoria e a coragem de colocar seus filhos na Samskriti. Mas eles ficaram muito preocupados. Agora você tem 20 anos e não tem um certificado, o que você vai fazer? Como falei recentemente, só agora, nos últimos 60 a 70 anos, é que você precisa colocar um certificado na cara e seguir. E aquele certificado estúpido abre portas para você. Do contrário, nunca na história da humanidade um certificado abriu portas. Era só você, sua competência, que abria portas. Mais uma vez, o mundo está se movendo dessa forma. Muitas empresas não estão mais pedindo sua qualificação. Elas estão apenas perguntando o que você pode fazer, ou o que você fez até agora. E é para lá que isso vai andar, se você investir tempo suficiente na organização do seu sistema até os 33 anos de idade. Bem, quando esse momento chegar, as possibilidades se abrem naturalmente. E muitas coisas são possíveis. Você também não deve se estafar muito cedo. Isso é importante. Agora mesmo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas vêm até mim e dizem, meu menino tem 11 anos, ele já é o chefe executivo dessa empresa. Eu disse, o quê? Você já jogou seu filho no mercado de negócios? Infelizmente, quando você se torna adulto, pelo menos em algum momento, você precisa se manter envolvido com o mercado de negócios, porque o mundo inteiro está se tornando economia. Mas se você jogou uma criança de 11 anos, isso significa que aos 11, se ela se tornou CEO, provavelmente ela começou aos 6. Uma criança de 6 anos, você jogou ela no mercado de negócios? Esta é a pior coisa que você pode fazer. Faça você toda essa bobagem. Por favor, deixe seus filhos fora disso por algum tempo. deixe eles desenvolverem o corpo, o cérebro, o senso de percepção e a geometria. Você deve entender isso é muito importante. No mundo físico, se algo significativo precisa acontecer, a equanimidade geométrica e a fluidez geométrica da existência são necessárias. Se isso não estiver lá, bem, você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fará é atrito e sofrimento. Se não houver economidade geométrica, se você olhar para qualquer objeto mecânico, qualquer máquina, você verá que se não houver economidade geométrica, tudo o que acontecerá é o atrito. Você tem que entender que no mundo físico, seja na galáxia, ou no sistema solar, ou neste corpo, todas essas são funções mecânicas. Tudo depende da geometria. Quão fluida é a geometria, isto é, o quão fluidamente ela funcionará. Caso contrário, ela terá atrito. Quando tem atrito, quanto mais rápido você for, mais você sofrerá. Isso está acontecendo. Pessoas de sucesso no planeta que estão tentando estar na pista de alta velocidade da vida estão sofrendo muito mais do que aquelas que falharam em suas vidas. Porém, se você falhar em sua vida, bem, você pode caminhar na praia e se divertir, porque você tem tempo. Isto é o que há de belo no fracasso. Você tem tempo? Ei, o que é isso, pessoal? Eu não sabia que vocês eram tantos. Sucesso. O problema com sucesso é que, quando você tem sucesso, não há tempo para nada. Então, você tem que ficar super alerta se quiser ainda absorver e conhecer o sabor da vida a cada momento de sua vida. Do contrário, você se tornará um zumbi andando por aí com algo zumbindo em sua cabeça que não é vida. Então, eu vou trazer um zumbi e rosa.